E salve, gurizada. Voltamos exatamente aqui, tá? No mesmo lugar, não fiz muita coisa, não. Vambora. Vamos continuar. Vamos subir aqui com a Eris, que é essa... Essa ex-feiticeira do cara. O que o Gilbert tem pra falar depois que a gente pegou o livro e deu pra ele? O livro da malícia. Vamos lá. Beleza, tá bom. O livro tem vontade de próprio e machuca quem se recusa a usar. Vamos dar uma lida nesse livro rapidinho? Eu não tinha lido o que o livro fazia. Vamos lá. Grimório das Trevas Único, Tempestuoso, concede mais três de poder mágica ao atacar ou contra-atacar inimigos equipados com armadura de pano. Uai, que estranho. Só isso? Tensei que ia ter mais coisa no livro. Vamos falar com a Eris. Você é um dos lacais do Kaspar. Kaspar foi aquele cara que morreu, galera. O arqueiro. Ele preferiu morrer. E você é Fenice's pequeno amor. Ela quer se juntar, gente. A bruxa. Vamos falar com o Gilbert sobre ela, vai. Cara, eu não tô afim de outro bruxo, não. Dizem, velho, eu não me lembro muito antes, mas... Agora que ela está aqui, o que devemos fazer com a Eris? Você quer dizer, por sua envolvência com o Hullisberg? Alguns diriam que um crime como esse não pode nunca ser forgiven. Alguns diriam que qualquer crime pode ser forgiven, mesmo se não se esqueçam. Então a decisão é minha sobre ela, né? Cara, eu não quero recrutar ela, não. Eu não quero recrutar ela, mas antes que eu possa considerar ela, há algo que precisamos falar sobre isso. Hullisberg. Isso é verdade. Ok, vamos falar sobre isso. O plano foi o Kaspar. Eu levou-o. Só seguindo ordens? Eu não disse isso. Eu não faço desculpas sobre o que aconteceu. E eu confio que eu não preciso dizer que o nosso lado só mantém half a responsabilidade. Eu não vou grudar por sua absolução. Eu não tenho uso por isso. Mas se o ser de serviço mantém minha cabeça em meus pés por outro dia, eu vou fazer. O Kaspar me mandou viver. E eu sempre vejo meus mandos através. Caramba, mano. Estou pensando aqui, galera. Cara, eu não quero recrutar ela, sinceramente. Não, não quero não. Vai embora. Eu estou desculpa, mas eu não posso te desculpar. Não um dia passa por que eu não pensei sobre o que aconteceu em Hullisberg. O mesmo é verdade para todo mundo em este campo. Mas nós não executamos prisioneiros de guerra. Eu sugiro que você saiba antes de esquecer nossos princípios. Eu entendo. Mas se você mudar sua mente antes de eu fazer, minha oferta ainda está. Ok, ela foi embora. Ela não foi embora ainda? E esse Fontaine? Sobre se juntar a nós. Hmm. Oh. Ih. Ele vai se juntar a nós. Hmm. Cara, a gente aceita ele ou não, galera? Ele estava em Hullisberg? Putz, será que eu tenho um limite de recrutamento? Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos recrutar, vai. Hmm. Hmm. Beleza, Fontaine recrutado, galera. Essa mulher eu não quero não, mano. Sendo muito sincero. Não quero recrutar ela não. Não fui com a cara dela não. Não gostei muito dela. Cadê o Fontaine? Ele tá lá embaixo? Ele é 31, ele é vanguarda. Legal. Ele pode ser muita coisa, esse personagem. Cadê os itens dele? Flamina aprimorada, escudo raro, arco refinado. Tá tudo com poção. Beleza. Recrutado, Fontaine. Cadê, 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 cadê? Vamos fazer a missão da Ed agora, que eu queria recrutar muito ela. E aí? Sobre o recrutamento, deixa eu ver. Ainda não, filha da puta. Tá bom. Nossa, tem dois sobre o recrutamento aqui. Tem duas opções. Tá, ela vai aceitar Eu Lembro de Você. Isso aqui eu já falei com ela, eu acho. Oi, lá. Pula. Vamos lá, recrutá-la. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava lá. Eu tentava parar. Eu tentava parar. Eu falhei. Dizendo o sentido na face de maldade é um desafio que eu conheço muito bem. Mas ainda, você deve entender que minha fé é tudo para mim. Atenção de outros é a minha única luz em um mundo muito brilhante. Eu me sinto o mesmo jeito. Então você entende por que é difícil para mim que se torne a minha consciência com uma causa como você. Eu não vou argumentar com você. Tudo que eu vou dizer é isso. Nesse camp, você não vai encontrar uma única luz que está bem com o que aconteceu. Então você não vai se preocupar se eu for perguntar? Seja minha convite. De novo! De novo! Ela de novo vai sair perguntando sobre Hollisberg. Espera aí, isso é o Robin. Vamos fazer a missão dela. De novo, cara. Ela já tinha feito isso uma vez. Perguntando sobre a liderança e tudo mais. Como assim? Espera aí, mano. Parece a mesma missão, galera. Falar com o Francis... Parece que é a mesma missão, cara. Parece que eu já fiz essa missão. Parece um déjà vu essa parada. Vamos falar com o Francisco, vai. Sobre E.G. Tudo bem? Você quer dizer que a senhora que não pode fazer o próprio negócio? Francisco. A gente não está... Eu sei. É só... Quem ela acha que ela é? Ela está pensando em nos juntar. Ela tem o direito de sentir as coisas. Bem, ela não tem o direito de nos julgar. Você acha que nós estamos em julgar depois do que aconteceu? Cara... Eu acho que eu já vi esse diálogo, galera. Esse diálogo está... Essa missão está meio repetida. Acredito eu. Porra, ela está nos estábulos. Eu não tenho como teleportar para os estábulos. Caralho. Vamos para a Johanna. Da Johanna a gente vai para os estábulos. Vamos embora. Cadê ela? Eu acho que essa missão está repetida, cara. Tenho quase certeza. Sim, eu sei o que você quer dizer. Eu estava me perguntando a mesma coisa depois que isso aconteceu. Então, o que fez você decidir ficar? Minha amigos, principalmente. Eden, especialmente. Mas mais do que isso, eu acredito no que estamos fazendo. Mesmo se eu não sempre gostei da pessoas que estamos fazendo isso com. E você acha que algo assim não vai acontecer de novo? Honestamente? Não. É por isso que eu tenho que estar aqui. Este mundo tem que mudar. Se eu não mudar, quem vai? Eu entendo. Beleza. Talvez ela entenda agora o que o Robin quis dizer para ela. E é verdade. Essa missão é repetida. Porque... Cadê? Não teve conclusão a missão, galera. Não teve conclusão. Olha só. É uma missão repetida. Sobre o recrutamento. Filha da puta. Filha da puta. Ela ainda não se decide, cara. Será que eu consigo recrutar ela? Está bugado isso aqui. Deixa eu ver aqui. E. E. Ela é companheira. Está quase sendo recrutada. Bem-vindos. Presente. Espada real, cerveja, laúd, flauta, ferramenta de caça. Ih, mano. Manto de cela. Vamos dar uma flauta para ela? Ih, não. Não vai. Eu estou nem aí para essa filha da puta, então. Vai. Vamos falar com o Robin. Para... Ok, vamos lá. Vamos encerrar. É... Talvez o final seja diferente da missão, porque o Leon está morto, né? Então, o que você acha? Nós somos tão monstrosos como você ouviu? Não. Oh, eu sou muito louco, não é? Eu não iria tão longe. As suas preocupações... Mas minhas motivações não são. Puxando por minhas próprias curiosidades e a minha própria... Bem, é seguro dizer, eu ainda tenho um trabalho para fazer antes de... Então, isso significa que você vai nos juntar? Eu ainda estou pensando. Mas eu aprecio o seu candor. Isso leva a coragem para obter os erros de uma. É melhor não fazê-los na primeira vez. Beleza. E aí? Salve-se. Hum... Meu Deus do céu, não adianta. Ah, vai te fuder, então. Vamos fazer a missão do Robin. Fizemos à toa esse diálogo chato. Qual o problema? Meu Deus do céu, um bilhete anônimo sobre a Clara. Puta merda. Olha a missão, cara. Cada missão chata. Vamos lá, vamos ler. Caralho. Caole era esta velha dama, boa de briga. Essa era a sua fama. Fugiram todos os soldados dela e a Mocrae esticou a canela. Que pena, ela devia ser boa de cama. Que isso, velho. Piada. Ah, esse bilhete, vamos falar. Ah, esse bilhete, vamos falar. I'm just glad I found it before... Read what? E fudeu. Oh! Talking about me behind my back again? We were discussing this. Huh? What is this? Some kind of... Poem? Oh, man. Fudeu! Huh. What a lovely piece of poetry. Who's the talented bard? Not me. Robin found it in a common area. We don't know who wrote it. Don't worry. I intend to take care of it. Thanks. What do you mean? I mean, I'll deal with it myself. This is what I get for snooping. Fudeu! Hi there! Eris e Fontaine, vamos dialogar aqui com ele aqui. Pronto, fecha. Uh, mano. É... A Clara tá puta agora, né? Vamos falar com ela sobre essa anotação, sobre esse... Papel. Sobre o bilhete. About that note. I hope you don't let it get to you. Get to me? Please. This is lazy garbage. If anything, I'm amused. Well, I'm not. Aw, are you offended on my behalf? I'm offended on my own behalf. An insult to my high commander is an insult to me. Well, don't you worry. You'll have a new one soon enough. What? Whoever wrote this clearly knows how to do my job better than me. So, I'm gonna post it on the notice board and offer them my title. Of course, they'll have to identify themselves first. And when they do? I guess we'll see. Won't we? Eu duvido que a pessoa nunca vai... A pessoa nunca vai se identificar. Bom, acho que acabaram as side missions. Vamos vir aqui na arrombadinha da Ed e tentar recrutar ela. Entregar... Vamos entregar o manual militar pra ela. Desgraçada. Pronto, tamo quase lá. Manto de cela. Pronto, sua filha da puta. Agora você... Você é recrutável, né? Falei com seus aliados, olhei dentro do coração deles. Creio que suas intenções são honradas e a causa é justa. Vambora. Aê, recrutamos a Ed, porra. Finalmente. Aê, conseguimos mais uma crente no grupo. Cadê? Cadê os itens dela? 31, sacerdote? Não, 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 não. Já era pra você ser bispo. Caralho, mano. Já era pra ela ser bispo, já, mano. Ela ainda é sacerdote. Que merda, Ed. Isso é muito ruim. Por que que você não tem logo as perícias necessárias, sua desgraçada? Por que que você não vem logo no nível necessário que a gente precisa? Ahn... Magia de cura dela tá 8. O pano tá 8. Uai. Pra virar sacerdote precisa de quê? Bispo. Magia de cura... Ahn... Magia de cura tem que tá 10. Bom, nada que não dê pra resolver no treino. Mas vamos lá. Ahn... Vou fazer amizade com o Robin agora, né? Vou dar uns presentes pro Robin pra ver se ele... Hi there. Fica do nosso lado. Ferramenta de ca... Não, ferramenta de caça não é o que ele gosta, não. Puts, não. Não vou dar nenhum presente desse pra ninguém. Cadê a Karim? A Karim é a caçadora. Viturin, Johanna, Dane... Meu Deus, não tem ninguém aqui, mano. Vamos fazer amizade com o Francisco. Esses presentes são presentes que os personagens... É, tem preferência no caso, né? A ferramenta de caça é pra Karim. A espada leal eu vou dar pro Francisco. Ah lá, a amizade sobe muito mais com o Francisco quando eu dou a espada pra ele. Ahn... A laúde de madeira eu vou dar pro Robert, que é um cara que gosta de música. A cerveja eu vou dar pro velho. A ferramenta de caça é pra Karim. Na real, eu posso dar ela pro Robin, não posso? Eu vou dar ela pro Robin, porque senão a gente nunca vai pegar amizade com ele. E o Robin é caçador também, toma aí. Ah lá, ele gostou também. Cadê o velho Gilbert? Pra gente... Entregar pra ele a cerveja, que o velho gosta de beber cerveja. Toma aí, velho. Toma a breja aí, ó. Ah lá, subiu pra caramba a breja. Vamos dar uma olhada nas side missions aqui, que precisávamos fazer. Pedido de ajuda, vencer qualquer batalha. E participar de uma atividade no acampamento junto com o Linard, selecionar assunto trabalho forçado em Vilgar. Cadê o Linard? Vamos participar e vamos fazer essa missão dele. E eu vou gastar o restante dos pontinhos pra fazer amizade com os amigos. O que é isso? Vamos lá. Eu vou pular, tá, galera, esse diálogo. Nem porquê. Ficar ouvindo esse diálogo chato, não. Trabalho forçado em Vilgar. Como a gente tá desbloqueando a amizade com o Linard, eu vou... Eu acho que eu vou entregar a flauta pra ele, galera. Sinceramente. O que é isso? Eu vou entregar a flauta pra ele... A parada de madeira pra ele. Pronto, a gente desbloqueou o diálogo de amizade. E eu vou gastar o resto dos pontos com os personagens aliados da gente que... Estão possibilitados ali. É, o Linard é um vigilante, né? Ele tá sempre em patrulha. Um momento de desbloqueou. Ah, bem... Ah, ele gosta da Marcella, né? Ele não apenas protege ela por proteger, ele gosta dela também. Só não fala porque... Senão seria... É óbvio. Vamos... Ó, Linarja é conhecido, é conhecido, é conhecido. Deixa eu ver se eu posso falar com o Robert. Onde está o Robert? Francisco. Robin, Karim. Dane, Johanna. Eris, Fontaine. O Robert tá aqui, mas eu não tenho mais presente pra dar pra ele. Que merda. Vamos terminar a missão do Prestígio aqui. Vamos fazer aquele objetivozinho final do Prestígio. Que é só falar com o cara aqui. Algum avanço. Aí ele vai falar blá, 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 blá. Aí a gente envia os caras aqui. Vai todo mundo lá pro avanço. Pula. A gente ganha a recompensa de grau 8. Vamos ver o que a gente ganhou. Olha, Água Ardente Vencida, Fruta Alpina. GG, mano. Ganhamos mais presente. Água Ardente Vencida já sabe, né, galera? Velho Gilbert. O Velho Gilbert é um personagem bom demais. Tomara que não matem ele. Ficou chateado de se matarem ele. Obrigado, cara. Ele gosta da bebida, mano. Caralho. Já que não dá pra conversar com o Robert, vamos conversar com o Velho Gilbert. Vai sobrar dez pontinhos. Vou pular, tá, galera? Essa merda de diálogo chato. Falar sobre o Leon. Pula, foda-se. Eles iam falar sobre o Leon, blá, 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 mas eu não tô nem aí, galera. Chega. Chega de diálogo por um vídeo, tá? Peço desculpas aí. Quem acha errado pular o diálogo. Eu poderia pegar mais amizade com ele. Vamos lá, Fruta Alpina. Pronto, peguei mais amizade com o Velho. Os outros personagens a gente pega depois. Quando puder fazer diálogo com eles. Precisa algo? É um velho participante de muita batalha, né? Por isso que eu tô fazendo amizade com o Velho, mano. Eu quero saber a história do Velho. Eu quero saber por que que ele tá vivo. Como que ele sobreviveu. Muito apreciado. Beleza. O Velho contou um pouco da história dele pra gente, como sempre. Agora não tem mais ponto, galera. Não tem mais ponto, não tem mais presente. O Velho é aliado próximo. O próximo vai ser o Robert, depois o André e o Francisco. Já tá decidido já. Eu não comecei nenhum romance com o personagem. Eu dei mole, eu deveria ter começado. Vamos lá, vamos fazer a missão da história agora? Não tem nenhum presente pra entregar pra você, Robert. Vamos embora. Conversa com o Kaspar. Eden, eu estou querendo perguntar. O Kaspar lhe deu as respostas que você está procurando? Ele confirmou. Abramo nos derrotou. Quando Isoro derrotou, foi Abramo que saiu a palavra de sua route. O Kaspar lhe disse por por que? Não. Só uma espécie. Então parece que a sua versão de eventos é verdade. Balistar matou seu reino para avançar seu irmão. Mas não importa o que é verdade, ele não justifica o que ele fez. A luta a coups apenas dias depois de abencarar um empire. Nós começamos a fazer essa guerra para dar um descanso a todo esse caos. Agora ele fez isso ainda pior. Quando Balistar atacou-se em Viadal, ele disse que eu era Abramo's lapdog. Accusou-se de me matar Isoro. Depois de Isoro's morte, Balistar foi feito vice-comandante under Cristobal, mantendo-se em armamento. Nós, na outra parte, foram enviados por o reino próprio para marchar na capital. E afirmar qualquer descanso que nós ganhamos lá. Balistar deve ter ouvido sobre isso. Quando ele aprendeu que Abramo era um traitor, ele assumiu que nós estávamos lá. Um colher de verdade, um colher de rumores, e uma desentendida. Isso é o que Leon morreu. Eles vão pagar por isso em breve. É, acabou aqui, né? Vamos falar com a Clara sobre o próximo objetivo. Clara está bem aqui. Não sei se vai ter batalha nesse vídeo, galera. Eu não vou fazer um troço gigantão, não. Bem, bem. Olha quem ele é. Clara, você... Boa. Eu estava apenas about to enviá-lo para você. Oh? O que por? Nós precisamos descobrir o nosso próximo destino. Isso é exatamente por isso que eu estava vindo para falar com você. Os grandes mentes pensam alike. Eu acho que nós finalmente estamos alongados, hein? Bom, bom. Isso deveria fazer isso. Eu quero ir para Liriar. Eu acho que. Mas nós temos que chegar lá rápido. Estiremos enquanto o arroz. Estimando. Certo. Eu vou deixar todos saber. Ok, GG. Já dá para deixar o acampamento e ir embora. Eu tenho cinco pontinhos. Não tenho mais nada para fazer. Eu não ganhei mais pontos que nem eu ganhei no capítulo passado, né? Retrasado. Que assim que eu terminei as quests eu ganhei mais pontos. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Vamos vir no campo de treino rapidão. A ID precisa ser treinada. A Dália está treinando o arco e a armadura. O Linastra está treinando o machado porque ele vai usar machado. Ele vai virar um mago de batalha, galera. Eu não vou ficar como feiticeiro com ele. O feiticeiro vai ser o Albrecht. A Karim Franco Atiradora. Acho que eu vou tirar ela daqui. Sai daqui, Karim. Cadê a ID? Treino com espada, não. Treino com magia de luz e armadura de pano. Pronto. É isso. Vou tentar cumprir os horários. Blá, 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 blá. Ela falou ali. Bom, vamos continuar, galera. Vamos continuar aqui. Vai ter batalha e modo história nesse vídeo aqui. Vambora. Lá, blá, blá. Albrecht? Thoughts? A fatigued army is not an abstract concern. But, as the High Commander says, we have a narrow window here. The news that we've occupied this place will spread fast. If we don't act first, Balistar will. Who's running things in Liriar now? It seems Guillermo was left in charge. He was appointed as overseer when Balistar left to pursue Abramo. Guillermo, huh? Balistar must have recognized how important this is. He left us a clever opponent. What happens if Guillermo digs his heels in? Hides behind the walls and stalls for reinforcements? Balistar is fixated on an all-out offensive at Hollisburg. Even if news from Liriar did reach him, I'm not certain he'd be willing to divide his- Alright then. Let's not waste any more time. Leave a handful of troops here. Everyone else, make your preparations. We're headed to Liriar. What the hell? Why's the gate open? Clara, what do you think they're up to? I think Guillermo's playing with our heads. I've seen this trick before. Could be any number of reasons for it. That's the point. Maybe they got word we were coming too late to prepare their defenses. Or maybe Guillermo thought leaving the front door wide open would spook us. Personally, I'm betting it's a little bit of bulls. Right. No way they don't have a surprise or two waiting inside. We could always start setting things on fire. But I guess in a place with civilians, that's off the table. We're not stooping to Balistar's level. We could send in some scouts. Won't do much good. He's not stupid enough to lay the trap just inside the front gate. Whatever he's got waiting for us, it'll be deeper inside. Beyond some inner keep. Guess I've got no choice but to accept the invitation. Relax. You and I both know the only thing that beats a clever scheme is a disciplined opponent. Once we get in there, all we have to do is stay calm and think on our feet. Easier said than done. Alright. You're counting on us to hesitate, so it's time to do the opposite. Everyone, prepare to charge the gates! Ae, galera. Simbora. Eu acho que já tá tudo selecionado aqui certinho. Não tem muito o que fazer, não. Eu vou tá levando a Dahlia no lugar da... da outra personagem, porque eu gosto mais dela. Vambora. Guillermo. Long time no see. Too soon for my taste. I had hoped to never see you again. Oh, sorry friend. Life doesn't always go how we plan. I know how you feel. You should've stayed in Faunacht. You could've lived out your days in peace. We still might. We certainly took Vuger without breaking a sweat. You won't beat Balistar just by snatching a few crumbling castles. You don't have to tell me that. But it's no concern of yours. You won't be making it out of here alive. I'll admit. You've done well to surprise us this way. But the victory parade stops here. I'll make you regret slithering into the sunlight, you little snake. Let's go! He's coming right up! Francisco Eu vou mandar o Francisco bem lá na frente mesmo Bem aqui Defende Chuva torrencial Não vai pegar em todo mundo Mas eu posso tacar um pilar de fogo Porra, não posso tacar pilar de fogo não, tá de sacanagem Olha esse jogo trolando a gente, galera Tá, vem pra cá, Abramo Abramo não, sempre confundo mago Acho que é melhor usar o velho, mano Ou a gente usa o nosso Berserker Vamos usar o Berserker aqui Bota o Eden aqui Esse cara é healer Esse cara é um bispo, beleza Vamos lá Névoa da escuridão Vai pegar em três aqui Só ataca ela aqui Pronto, já reduz o movimento e afeta todo mundo Só dois vão conseguir me atacar Vem pra cá o nosso mago Se você diz assim Vem pra cá Vem pra cá Nossa querida Andréa Nossa healer É bom ela ficar aqui do lado Caso ela precise ir pra cima Curar alguém Vem pra cá o arqueiro Eu entendo O mago vem pra cá Porque ele é implacável A assassina vem pro meio do mato aqui Pronto Quem vier pra cima vai ter que Ignorar uns carinhas Boa O cara teve que ir pra longe Sussurro da escuridão no Francisco Defendeu Uh, filho da puta Porra, nossa Ah, meu Deus do céu A Clara Essa Dália já começa com menos vida Vai, Berserk Bate arrombado Não pode andar, né, cuzão Ah, se fudeu Hum, vai apanhar Meu amigo do escudo Nossa, defendeu Filha da puta Hum, vai apanhar de volta Vou bater em você Lembra que eu tô com um livro Lendário, otário Sabe o que fãs e drunks Há em comum? Ah Eu nunca aprendo Sussurro da escuridão Manipulação da estrela Vou dar hit kill nele E vou me curar Se fudeu Pronto Quase topei minha vida Ah, se fudeu Vem pra cá com o maguinho Pilar de fuego Morreu Cacete, deu 36 É muito forte Cara, eu não tenho habilidades com essa personagem aqui Eu jurava que eu tinha Eu era pra ter habilidades Tipo uma flecha de fogo Ou alguma coisa Não tem Não tem Não tem Tá, aqui já foi Esse cara tá morto Não tem o que fazer aqui Vamos vir direto pra cá Pra gente abrir aquele baú ali Lendário E vamos vir aqui com a Dália Dar porrada nesse cara aqui Toma, viado Ah Deu 10 de dano com um 15 com o outro Galera, carioca fala viado, tá? Foi mal Você pode fazer isso Você pode fazer isso Ahn Posso finalizar esse cara? Não lutem mais Luta mais Não luta sua vida Por causa de coragem Impacto frenético Porra, não vai matar esse cara Deu bastante Droga Eu não quero que a Dália morra A destinação não importa É as pessoas que você está com Como você comenta Ahn Vamos vir aqui Luz torrencial Pilar de fogo Vamos finalizar esse maluco aqui Eu queria muito curar a Dália Acho que eu consigo curar ela Com a Marcello Pronto, consigo Ela está longe Mas eu consegui curar ela Valeu a pena Mata aqui A nossa maga Ainda Ela ainda Não é Ela ainda não é A nossa magão A nossa assassina Ainda não é matadora de magos Ela é matadora de arqueiros Ela é tipo mais uma classe Que dá dano em Em couro Boa ventania Meu caro O surro da escura Eterno Beleza É assim que vai ser Ah, os caras estão descendo agora Eles não conseguem Não conseguem mais ficar na balista Se ferraram Cara Tem dois Tem um mandingueiro e um bispo O velho vai ficar aqui O velho vai ficar aqui Pra poder silenciar E fazer As paradas dele Os paranauê dele Impacto eletrizante Golpe implacável Ele vai revidar Eu vou matar ele Vai tomar Revidou Vai morrer Lembrando que o golpe implacável Bugou na luta do Do Behemoth Quem assistiu Comenta aí, mano Foi bem engraçado O bug Pilar de Fuego Beleza Ele vai me atacar Ele vai apanhar Olha O que eu posso fazer aqui com o velho Acho que eu vou ir atacar, mano Vou usar o velho pra atacar mesmo Vou usar o velho agressivão mesmo Tô nem aí Tem um range daqui Sonolência Silêncio Sussurro Névoa Manipulação Vamos silenciar O mandingueiro de elite deles Deixa o velho vir pra cima Deixa o cara vir pra cima da gente Que a gente acaba com ele Vai lá, Andréia Mete flechada Defendeu, cuzão O cara defende, mano Filha da puta Ahm Quanto você acha que sua vida é worth? É, aqui Não vai dar pra ser louco, né? Aqui a gente tem que ter menos porra louquice Mata esse cara Dá pra meter choque ali nos caras ali Acredito eu Deixa eu vir pra cá É, dá pra executar esse maluco aqui Toma Nossa senhora Foi boa É que foi boa, mano Ahm Vamos voltar aqui com a Dália Ahm Vamos usar um elixir de recuperação médio com ela Quero que a Dália morra não, cara Coitadinha Ahm Vem aqui com o Francisco matar esse cara Não precisa nem usar a habilidade Boa, Francisco Vai Vamos trocar de arma aqui Vamos meter flechada aqui Não, eu dei mole Tá, ele tem 15 de vida Ele não morre Ahm O Francisco tem 25 Vai todo mundo virar nele Acho que é melhor deixar o Berserk com pouca vida mesmo Que se foda Agora o Francisco não pode ficar com pouca vida Vamos curar ele pra ele não morrer Porque aquele machadeiro ali pode dar muito dano nele Se a gente der mole Vamos lá Frente fria, beleza Justo, congelou Tava molhado Ficou Ainda bem que eu curei ele Senão ele ia morrer Atirou na Marchelo Achei que ele ia atirar no Francisco Deveria ter atirado no Francisco Esse personagem aí Ó, o machadeiro não consegue atacar Bate, velho Metade da vida Aí, boa, velho Vou continuar me curando com o velho É vida Correu Ah, boa Perfeito Esse aí vai curar quem Curou o Berserk Curou quem não precisava de cura Clara O que que essa alavanca faz? Beleza Então a gente tem uma Então a gente tem uma Uma alavanca que a gente pode usar Sussurro na escuridão vai dar muito dano nesse cara aqui Toma Nossa, eu vou curar tudo Eu vou curar minha vida inteira Ah não Surda a escuridão Não é o que cura não Sacanagem Toma Crítico Dá pra matar esse cara Com aquele ataque Que revida, né Golpe implacável Ele vai bater Eu vou bater Morre Pronto, acabou Lembrando A Clara falou que não dá pra usar Isso aqui como vantagem toda hora, né Dessa alavanca Vamos abrir o baú aqui Espada lendária Beleza Bom Não dá pra usar a vantagem toda hora De fato Não dá pra usar a vida Com a coragem Mata esse cara aqui Não, peraí Você pode fazer isso Você pode fazer isso Robin mata ele Tem que upar o Robin também Alavanca Alavanca Nossa, a Dahlia anda muito, cara Assassina Nossa, os dois gritaram Mano, isso que é personagem forte Você vê as árvores Eu vejo a floresta Ataque rápido ou impacto frenético Não vai matar Nossa senhora O Franco atirador tem armadura de placa Por isso que ele tomou tanto dano Bom, eu vou finalizar esse cara Com explosão sagrada Toma A gente chegou no extremo do jogo Em que tipo assim O personagem Ele tem armadura Que não deveria ser da classe dele Isso dá uma vantagem absurda Mas ao mesmo tempo Ele fica muito fraco É tudo em mim Eu não sei se eu preciso abrir os dois lugares Eu vou abrir um só, galera Eu vou encaminhar todo mundo pra cá Sinceramente Vamos usar a recuperação pequena aqui Não vou abrir Os dois não Abrir os dois aqui Vai tipo demorar muito Eu vou pular, galera Pra quando eu tiver do lado Da alavanca lá Eu poderia vir pra cá Mas acho que vai dar merda Eu tô com medo de encostar na parede E trigar Trigar um evento Alguma coisa Não trigou nada Olha lá, Francisco Abre aqui Aí, abri o portão Beleza Os arqueiros Ah Então não vem arqueiros O cara tá improvisando Pode crer Deixa eu vir pra cá Não vai aparecer arqueiro Pelo que eu sei Elixir mágico Vamos usar Esses caras vão ter que me atacar E eu vou atacar eles de volta Vem o velho pra cá O careca brocha Não dá pra silenciar ninguém Névoa Ninguém Impacto das trevas Vamos só esperar Pronto, os arqueiros Tá tudo aqui O Eden vem pra cá É muito melhor assim, mano Todo mundo por um lado Vai lá, Dália Eu vou trazer justiça To this land Entendeu? Entendeu? Tomorrow é um novo dia Vai tomar Vai tomar Hum Não tomo dano mágico, otário Sou mago Tenho proteção mágica Contemplário Nossa Um de dano Não é a mesma religião que a minha A minha fé é outra Ah, se fodeu Closão sagrada Nossa, não toma dano Os personagens Mago não toma dano Eles são ateu Fine Let's roll Um, where are we going again? Some questions are worth dying for Raise your sword Eu vou tacar raio aqui, mano Habilidade especial Tacar aquele trovãozão aqui Zap Infelizmente não matamos o cara ali Mas, taquei Não põe sua vida Por causa da coragem Eu não posso ser inteligente Mas, eu sei o que eu tenho Mata Francisco DG Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Pera, pera Dá pra Dá pra dar uma flechada aqui Não dá? Deixa eu ver, galera Não, jogo Ah, meu Deus Eu dei esperar sem querer Ela não tem habilidade, ó Ela não dá pra flechar, não Sacanagem Você pode fazer isso Você pode fazer isso Flechada no maluco aqui Acabou Nossa senhora Missão grande assim é chato, galera Eu gosto de missão grande Que tem desafio, mano Sendo muito sincero aqui Ah, essas missões grandes Aonde é Só é demorado É chato As you command Ah, esse cara tá com buff de que? Ele tá com buff de feitiço de vento, né? Se clone Ele tem resistência também, o desgraçado Curva torrencial Frente fria Nossa Tá bom Vou tacar vento nele Vou tacar vento nele Porque eu não tinha outra coisa Não tinha outra coisa pra tacar nele Que você dá dano, não Sabe o que fãs e drunks tem em comum? Eles nunca aprendem Impacto das trevas Sonolência Sussurro da escuridão Isso aqui é o que dá mais dano Porque eu tô na montaria Toma Toma Se fodeu Morreu Bom, estamos indo bem Vamos lá Do lado de fora A gente matou quase todo mundo Consider it done Fúria crescente Ganhamos aqui A passiva que a gente queria Sério? Bloqueou, cara Mano Para de bloquear Filho da puta Matar esse filha da puta, cara O cara ficou bloqueando Não é possível Não é possível É hora Vamos ficar aqui Já bota o Eden de isca Porque o cara já vai tacar fogo em alguém ali Tanto que a Sarah está segura Esse todo mundo pode morrer Entendeu o que fazer ali? Deixa eu checar uma coisa em patrulheiro rapidão Não tem como ver o que eu vou ganhar não Deixa Simplesmente Chá pra lá Chá pra lá Quanto palavras ou pedras Eu não me esqueço Nada Sincronia Sincronia Correu Pronto, agora eu vou ter chuva torrencial E algumas coisas pra usar lá na frente Eu vou ver você Galera, é o seguinte, galera É o seguinte, velho É o seguinte Eu vou só curar o cara com luz restauradora só E é o melhor aqui Curar o Francisco O resto se vira, mano Não tem o que fazer não Chegamos aqui Chegamos no chefão Vai castar uma jimin Olha lá, mano Os inimigos dando a volta Lembrando, galera Se o Guilhermo morrer É o que a gente precisa fazer Eita porra, peraí Peraí, 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 peraí Eu tô marcado A magia vai cair em mim Eu não tenho o que fazer Pera Ih, mano Parece que eu tô marcado E a magia vai cair em mim Tem um feitiço que vai cair no meu boneco Não tenho o que fazer Ok Ativa a defesa Tá, se tem um feitiço que vai cair em mim E não tenho o que fazer Ih, mano Eu tô fodido, então Olha isso Sim, senhor Tá, vamos lá Você vê as árvores Eu vejo a força Vamos mover o Albrecht pra cá Alguém tem que morrer aqui, mano Um segundo, galera Meu Deus, tá todo mundo molhado Meu, tá todo mundo molhado, cara Agora que eu percebi Vamos usar um elixir de força aqui Não, não todo mundo pode ser forgiven Ahm, hino de cura Luz restauradora Dá pra usar Benção nesse merda aqui? Dá, mas vamos lá A Dália vai lá na frente A nossa assassina Eu vou vir pra esse lado aqui com ela Quer atirar em mim, pode atirar Mas eu vou vir pra cá primeiro Vou fazer um murinho aqui Pronto, ninguém vai poder me atacar Ué, e o muro bugou, olha isso galera O muro de gelo tá com o formato de um NPC Bugou Ah, eu adoro esses bugs Esses bugs são bem engraçados Vamos usar um elixir de celeridade Pra poder correr mais longe Ah, já que o Eden vai apanhar Acho que é melhor vir pra cá, não é? Aí a gente ia dar uma volta aqui Eu não sei o que vai ser isso Eu vou defender, mano Não sei se vai ser uma bola de fogo Eu vou perder, tipo, metade da vida Cacete Trinta e sete de dano, mano Nossa, o cara deu tempestade de fogo Pra quebrar o murinho ali Caraca, mano Dá trinta e sete de dano Eu não acredito nisso, mano Pensei que fosse, tipo, vinte, quinze O dano do cara é insano, mano Tamo fudido E aí Ah 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 Eu marcho para o amanhã Esse inimigo é um nojento Ele ferrou todos os meus planos Eu deveria ter ido lá pra cima dos caras Eu não vou poder Eu só não vou poder ir pra cima dos caras Vamos matar esse cara aqui Pronto, acabou, toma Vem pra cá Eu vou ter que purificar a Dahlia A Dahlia tem que andar Não dá pra deixar ela parada ali Alguém tem que Grita, Dahlia Ah, não gritou Tomou bastante dano até, hein Tá bom, seguinte People who run their mouths die first Esse arqueiro tem que morrer Todo mundo tem algo para proteger Pronto, acabou Viturinho matou Não lutem smarter, lutem harder Eu vou finalizar esse cara aqui E vou rezar pro Francisco não morrer Senão vou ter que voltar Voltar o turno aqui, galera Agora vamos usar o inventário aqui Vamos usar uma poção de recuperação Eu não vou andar com Albrecht Eu não vou andar Vai ficar Sabe o que os fãs e drunks Têm em comum? Eles nunca aprendem Conolência, silêncio Não tenho Próximo turno eu vou ter Mano, olha a distância que os caras estavam Eu devia ter, tipo, retornado Feito um combate mais safe Bateu no Viturinho Beleza, congelou o Viturinho Ok Vai apanhar Tamo safe, não tamo? Porque agora ele vai O cara vai curar ali Tamo safe, galera Eles decidiram jogar mais Reservado ali Eu vou trazer justiça para essa terra Não se preocupe Você não vai sentir uma coisa Vem aqui, Dahlia Bate nesse merda aqui O assassino não tem problema em jogar assim Sendo muito sincero Toma Pronto, acabou Não tem mais healer no combate, não Se fudeu Se você diz assim Um plano sólido Vamos vir aqui Magia Caramba, eu vou apanhar se eu atacar esse cara, mano Ah, eu consigo atacar ele de longe Nossa, ele toma pouco dano, Guilhermo, hein Que isso Não todo mundo pode ser perdido Considera o que é feito Eu vou bater normal nele, na moral Se ele arrancar metade da minha vida Eu vou ter mais dano Eu vou ter mais dano do que ele No próximo turno Porque eu sou berserker Eu entendo Amanhã é um novo dia Cacete Esse cara tem muito dano Agora que eu percebi Por que eu não posso andar daqui pra cá? Eu tenho elixir Celeridade Não posso andar Toma Nossa, eu vou tomar dano mágico Filho da mãe Algumas perguntas São worth dying for Luz torrencial Muro de gelo Que isso, mano Frente fria Caralho Eu vou só apanhar aqui Vamos usar um elixir mágico, então Dá pra atacar esse cara, não? É hora Será que ele ataca o Eden? Ó, habilidade Eu vou provocar esse cara aqui, mano Pra esse cara não atacar o Edencrest Lá do outro lado O nosso mago O mago das construtoras Seguinte Vamos silenciar ele, então Magia, silence Pronto Boa, velho Pronto Só um inimigo vai Aí, ele foi pra cima ali, ó Sério, cara Tu não tava silenciado, filha da puta Tu não tava silenciado, porra Ele é imune Não Não Não, vai te fuder Porra Tu não tava silenciado, porra Peraí Não é afetado por silenciamento, é irreprimível Filho da puta Filho da puta Será que sonolência pega? Sonolência pega Caralho, mano E eu tenho que adivinhar essas porra ainda, né? Eu tenho que adivinhar que o cara vai dar um ciclone na mulher ali Pra gente matar ele, a gente tem que matar os aliados próximos Matando os aliados próximos Ele vai começar a apanhar Falta só o Templar ali Pronto Mata só o Templar aqui que acaba o negócio Pronto, agora ele vai apanhar Vamos lá, Francisco Porrada Dez Toma Eu vou finalizar ele com o nosso Berserker Don't throw your life away on reckless courage Machu vitori I see You've put more thought into this than I gave you credit Obviously And we won't stop until Balastar's dead Ridiculous arrogance This changes nothing You're going to regret coming out of hiding By the time this is over Says the guy about to run away Liriar is ours And we're just getting warmed up Aê, é nossa Caramba, galera Que missão grande, hein? Essa missão vai ser grandona mesmo Nem, aliás Flecha de gelo Ganhamos Cara, a gente conseguiu muita coisa aqui Vento restaurador Tempestade de fogo Que é magia nível alto Gromestre magia de cura Nossa Muita coisa boa, mano E aí 어머 Que sim Parece que Balistar decidiu tirar sua raiva na cidade E usou a rebelde para nos embusar Esse cara é de mente Ele vai destruir tudo Então é importante nos impedir ele Caramba galera Os personagens uparam de nível Linar já pode ser Berserker Quer dizer, mago de batalha E é isso galera Vou encerrar por aqui mano Obrigado por terem assistido Esse foi Lost Eidolon Estamos avançando na história aí mano Está dando tudo certo Estamos conquistando território Estamos arregaçando com todo mundo E é isso aí mano Falou, tchau Falou, tchau, tchau Falou, tchau, tchau Falou, tchau, tchau, tchau